E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca e esse vídeo de hoje é um convite para as mulheres desse Brasil. O concurso Garota Nagano está chegando ao final, as inscrições se encerram agora dia 31, próxima terça-feira. Então você mulher que ainda não gravou seu vídeo, grave seu vídeo, o regulamento está aqui na descrição, não perca essa oportunidade. Nós queremos sim uma mulher no time tocando junto com a gente. Então é isso pessoal, não perca tempo, se você ainda não gravou seu vídeo ainda dá tempo, manda lá, todos os detalhes estão aqui na descrição e estamos aguardando a sua inscrição.